Salve Raylan, vou mostrar aqui um vídeo de meu projeto, que eu ia fazer meu projeto mas não deu certo né Mas com fé em Deus eu vi o projeto novo, voltei a mostrar aqui meu sonzinho Bom, vou fazer esse vídeo grande, você pode até postar ele separado Vou até dar um play aqui na TV Que eu tava vendo, eu tava vendo até aquele vídeo seu lá do CL500 Bom, aqui nós temos um médio de 10, duas cornetas, um torrito que nem vocês já viram, já lhe mostrei já Uma 405 também, ó, fiação aqui, uma 405 Peraí, vou dar uma pausa aqui na TV Vou dar uma pausa aqui na TV Aí, no caso aqui eu tô com duas cornetas, um grave de 12, é o booster de 650 RMS O médio que nem eu já disse aí é da Eros, duas cornetas e o Twitter E aqui que nem eu disse é 405 E aqui, era o projeto que eu ia fazer agora, ó Liguei tudo certinho o pan, ia colocar a mesa Tem um pane aqui, a fontinha chaveada O CL500 Mas quando eu fui ligar, tá com a saída queimada Aí não toca grave Aí foi o jeito eu voltar de novo pra esse aqui, ó Esse guerreiro aqui, ó Panasonic No caso aqui, aqui a ligação é simples, aqui, ó Só uma gambiarrinha, mas pro médio e pro grave Aí, joguei esse ledinho também Vou até mudar aqui o efeito led pra você ver, ó Ver onde esse entrado led, ó Aí E é assim, aí eu vou colocar até a mesa também, mas Fazer o quê, né? Não deu certo Mas foi e deu daqui uns dias, dá certo Eu tava até assistindo esse vídeo seu lá Do modo CL500 Fiz certinho E uma saída tá queimada Como é que pôde? Tá entendo errado, cara Tá gostando do conteúdo, né, papai? Tá gostando? Eu também tô gostando Obrigado, nosso amigo aí Mael Silva, né? Que mandou esse vídeo aí, né? Apresentando o som dele Gostei demais, né? Ah, penso em dar atualizada aí, minha amiga Tá Quem gosta do seu automotivo, meu amigo Tem que dar atualizada de vez em quando, né? Ele que mora na Bahia, né? Abração ao pessoal da Bahia Agradeço mais ao pessoal da Bahia Grande parte dos inscritos aqui do canal É da Bahia Então, agradecer demais Se você não sabe o tanto que ajuda E se você ainda não mandou o seu vídeo Mande pra gente É só digitar aí Como manda o vídeo Pro som dos inscritos, né? Bota aqui no YouTube mesmo, né? Digita aí Como manda o vídeo Pro som dos inscritos Vai aparecer um vídeo Ensinando passo a passo Eu mesmo ensinando É só ver aí E você manda aqui pro canal, viu? E não acabou Vamos ver aí O resultado aí Do som do nosso amigo Mael Tamo junto, viu? Mael Você é top O cara ajeitava Tudo certinho aqui, olha É assim mesmo Eu acho que eu vou vender esse modo Pegar um de 800 Tu acha que um de 800 dá certo? Pra tocar Esse grave Doze E o médio E as duas Cornete e o tweet Bem lembrando Se eu esqueci Que essa corneta aqui Tá desligada Tá desligada No caso só tá essa 405 E essa e o tweet E o E o médio e o grave Deixa eu botar pra tocar aqui Pra tu ver Esse vídeo Você pode botar ele separado, viu? Se quiser colocar no som dos inscritos Você pode botar ele separado Não corte não Veja até o final Dá pra tocar aqui pra vocês E aí Tchau. 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 Tchau.